O arquipélago dos abróleos é uma importante área de alimentação das tartarugas marinhas juvenis. As pradarias da ilha Ceriba são o local preferido das tartarugas verdes, que passam grande parte do dia fazendo uma boquinha por ali. Já as tartarugas de pente frequentam as franjas de corais ao redor das ilhas, catando o alimento nos buracos com a ajuda do seu bico pontudo. Mas essa área protegida também é um berçário para essas gigantes. Todos os anos, matriarcas de tartaruga cabeçuda e tartaruga de pente marcam as praias com seus rastros, deixando nessas areias os seus ninhos e centenas de ovos. Só que algo curioso anda acontecendo por aqui. Tartarugas híbridas, fruto do cruzamento dessas duas espécies, também estão desovando e seus filhotes nascendo. Um incrível fenômeno da natureza, que ainda aguarda grandes mistérios a serem desvendados.